Dá pra aumentar um pouquinho o retorno da minha voz aqui, por favor? Vamos tentar. Pai, pode ser que daqui a algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai, filho, talvez Pai Pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Mãos e anjos em busca de paz Pai Pode crer, eu tô bem Eu vou indo Tô tentando, vivendo e pedindo Com loucura pra você Começar Pai Eu não faço questão de ser Só não quero e não vou ficar Mudo Pra falar de amor Pra você Pai Pai Senta aqui que o jantar está na mesa Fala um pouco que a voz está tão presa Nos ensina Nos ensina esse jogo da vida Onde a vida só paga pra ver Pai Pai Eu cresci Me perdoa essa insegurança É que eu não sou mais aquela criança Que um dia morrendo de medo Nos teus braços você fez segredo Nos teus passos você foi mais eu Pai Pai Eu cresci Me amou de outro jeito Quero só recostar teu peito Pra pedir pra você ir lá em casa Me brincar de vovô Com meus filhos No tapete da sala de estar Pai Você foi meu herói Meu bandido Hoje é mais bonito Mais que um amigo Nem você Nem ninguém Tá sozinho Você faz parte desse caminho Que hoje eu Sigo aí Paz 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 Sempre Saúde